Conheça o presidente do ato. Você precisa saber qual que é o perfil da pessoa que vai conduzir a sua primeira audiência. Por que eu falei presidente do ato? Porque não necessariamente vai ser um juiz. Às vezes a sua primeira audiência vai ser no juizado especial e quem vai conduzir vai ser um conciliador ou vai ser um juiz leigo. E por que você precisa conhecer o perfil dessa pessoa? Justamente para saber o que esperar, que tipo de atitude, que tipo de jeito com as partes, que tipo de jeito com as testemunhas. As pessoas são diferentes. Tem gente que é mais carinhosa, tem gente que é mais rude, tem gente que é mais cara fechada, tem gente que é mais expansiva, mais expressiva. Imagina que você chega na sala de audiência e o conciliador ou o juiz está de cara amarrada, nem olha na sua cara. Imagina que você chega e você é recebido com bom dia, com boa tarde, com aperto de mão. Não são circunstâncias diferentes? Não faz você ter uma preparação emocional totalmente diferente? Se você quiser se aprofundar ainda mais, sabe o que você pode fazer? Vai nas redes sociais. Se é um magistrado, você já sabe que o magistrado titular da vara é o fulano de tal, procura, vê se ele tem perfil nas redes sociais, vê o que ele gosta, vê o que ele não gosta. Por quê? Ora, você vai ter o seu processo julgado por uma pessoa que você nem conhece. Dependendo do estudo que você faz no seu julgador, você consegue transmitir melhor a sua mensagem de forma mais adequada, com palavras mais adequadas. Então, é importante. Não adianta desprezar, achar que isso não tem importância. Ah, o juiz tem que se ater aos fatos e ao direito. Tem. É lógico que tem. Mas o juiz, ele tem todas as percepções que tem todos os outros seres humanos. E ele é influenciado por todas as percepções.